Pra quem tava perguntando onde fica o Sucatão Brasil, fica antes da Juriti, aqui da cidade de Caruaru, na BR-100 que vai pra Toritama Então é isso mesmo, vocês que pediam o filme aí a frente pra vocês visualizar, tira o print pra não poder perder onde fica Então a motocicleta tá com 30% de desconto, todas sucata pra retirada de peças Pra vocês que perguntou, não tem moto recuperável, certo? Então compra a motocicleta, paga o valor que tá no banco, mais a taxa de R$ 80 Lembrando que ela está com 30% de desconto E sobre o leilão, a compra certa da Agrestina, ela permanece fechada Eu vejo que vocês sempre estão comentando nos meus vídeos, perguntando Então ela permanece fechada, e assim que voltar, eu vou gravar pra vocês Essas CGzinhas aí pessoal, são a partir de R$ 1.200 a R$ 1.800 Dependendo da situação que se encontra elas Então, peço a vocês que deixem aqui abaixo o modelo de motocicleta que vocês querem pra gente pesquisar Peço desculpa da ausência de vídeo, é devido a correria, não tá dando pra estar postando vídeo Peço perdão a todos os seguidores Pra quem não sabe né, fica aqui na cidade de Caruaru Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal Compartilhe pra amiga, aperta os 100 notificações E deixe aí abaixo o que vocês acham dessas motocicletas Lembrando que os quadros dela vem todo torado Que é pra retirada de peças Teve alguns seguidores que comentaram que não iam comprar Porque queriam comprar pra rodar com elas no interior Então é isso, agora essas motocicletas estão vindo com o quadro cortado à metade Antigamente só vinha partir do quadro né O pessoal dava um pingo de solda e voltava a rodar Agora é quase um palmo faltando o quadro dela Então é isso aí galera Fala aí de qual cidade vocês nos seguem O que é que vocês acham desse tipo de conteúdo Então por isso que é fundamental você sempre comentar nos vídeos Porque a visualização está muito baixa devido a essas novas leis Que teve aí Muita gente não está comprando mais motocicletas de leilhão Mas pra retirada de peça pode comprar e vender normalmente Beleza pessoal? Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Peço a vocês que novamente se inscrevam no canal Compartilhem pro amigo E tomo junto